Excluí teu celular Esqueci a sua rua Como fui me apaixonar Por alguém tão filhado Se for tarde pra voltar A gente vira noite Se não for a mesma coisa Faz como se fosse Se não der pra te esperar Jura vai me perdoar Até posso tentar Mas o mundo me cobra demais Saudade bati demais Saudade bati de nós Saudade bati demais Saudade bati de nós Quando vê já fui, baby Mas isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem Mas vou ficar Sabe eu te amo menina Mas infelizmente não posso ficar Ficou mais um pouco e agora Quem disse que eu quero parar Eu vou sumir, mas vou voltar Não quero ter que me explicar A gente pode ouvir garoa Depois que a tempestade passar Baby, só me diga por que não agora Tem vezes que a gente briga e perde a razão Você sabe como eu fico se eu te vejo chorar E quem perde com isso é nossa relação Você vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem Mas vou ficar Me liga mais tarde Liga pra me falar Só que tá com saudade